Estamos juntos na TV 7 de abril, pra você muito bom dia! Falamos aqui do Estádio Antunes, o CFZ no Recreio dos Bandeirantes, para começar com mais uma Série B1 do Campeonato Carioca, e o 7 de abril começando a sua campanha, vindo em balada depois do acesso na última temporada, para disputar a Série B1 em 2021. Eu sou o Breno Monsef, e estarei nessa, com o Léo Pinheiro nos comentários. E aí, Léo, vai começar mais uma Série B1, e o 7 de abril começando a campanha, jogando em casa, com a TV 7 de abril em cima do lance. Bom dia, Léo! Muito bom dia, Breno Monsef, um abraço pra você e pra todo mundo já ligado. Pois é, né? A abertura da competição, tem aquela questão do fator emocional, a ansiedade pra começar essa divisão. O clube vem de um acesso na temporada passada, uma grande campanha. Perdeu o título da Série B2 na marca da Cal. É um time que vem embalado, por conta de toda a trajetória na temporada passada. Também fez a Copa Rio, nesse ano, como laboratório. Então, é um time já que tem uma rodagem. Algumas avaliações aconteceram, obviamente. O elenco mudou, mas ainda assim, é um time que chega forte fisicamente, também muito experiente, por conta dessa bagagem construída também pela disputa da Copa Rio. Acredito na manutenção daquela estratégia de jogo, daquela forma do time jogar, né? Uma equipe de velocidade, de toque de bola, de movimentação, e uma transição muito interessante. Eu acho que é isso que a gente vai observar aqui. Jogando dentro de casa, tem a responsabilidade de construir um resultado. Acredito que, naturalmente, o protagonismo, pelo menos nos movimentos iniciais, será do 7 de abril. E o time tem essa boa expectativa aí, pra essa partida, Bruno. E eu quero a sua participação. Manda aí sua mensagem, você que tá com a gente, desde já, nessa manhã de sábado, começando a competição. Mais uma Série B1, começando 2021, trazendo o 7 de abril para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca. É a terceira divisão, né? A gente teve pra esse ano a mudança. E em 2021, mais uma vez, o 7 de abril, jogando a terceira divisão, mas jogando a Série B1, no ano passado, disputou a Série B2. O 7 de abril, vem com o Xandão no gol, Vitor Leal, Edmilson, Clemente e Pablo. Almeida, João Vitor e Gustavo. Na frente, Pedrinho, André e Maurício Stronda. Essa equipe do técnico Mauro Fonseca, que vem a campo aqui no Estádio Antunes, nessa manhã de sábado. Já o São Gonçalo, adversário de hoje, vem com o Marcílio, Matheus, Vitão, Pedro Henrique e André, Guga, Scheider e Fábio Júnior. Na frente, Gil Carioca, Jefferson e Davi. Essa equipe do técnico Maicon Silva. O São Gonçalo, o primeiro adversário dessa competição. É o início da Taça Maracanã, o primeiro turno do campeonato. Dois grupos e esse primeiro turno é tiro curto. Assim como o segundo também, né? Mas tem uma rodada a menos. Os times se enfrentando. E é aquilo, né? Passam dois de cada grupo para as semifinais. Mas no final de tudo, hein, Léo? Só o campeão sobe. Então o Sarraf é lá em cima. Só uma equipe consegue o acesso para a Série A2 do ano que vem. Então o Sarraf está muito alto, hein, Léo? É, existe essa questão que a gente já tinha debatido em outras oportunidades a respeito do regulamento e como isso torna a competição ainda mais difícil, né? Não é só chegar a final, como a gente vê, já viu em outras oportunidades aqui, em competições da Ferg, né? Então aumenta a dificuldade, aumenta também a pressão nesses jogadores. Eu não vejo tanta justiça assim. Acredito que duas vagas sejam a situação ideal. Mas já que esse foi o regulamento acordado, acredito que o time está preparado psicologicamente também para enfrentar essa pressão. Vai começar o jogo! Vai ser respeitado neste momento. Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 em todo o mundo. Vamos nessa! Bola rolando! Você curtindo as emoções do Campeonato Carioca da Série B1, 7 de Abril e São Gonçalo. É a abertura da competição e você curtindo aqui na TV 7 de Abril, já vai deixando aí o seu like, o seu comentário, deixando a sua participação, fazendo com a gente a transmissão. Daqui a pouquinho os primeiros abraços dessa manhã. Você que está chegando, curtindo a abertura da competição. Primeira posse de bola aí com o time do São Gonçalo. O Davi tentava o avanço na abertura lá em cima. Quem pede na frente é o Gil Carioca. A bola é para ele! Caiu! Conseguiu chegar afastando ali o Vitor Leal. Primeira jogada perigosa. Já para o time adversário. O time do São Gonçalo. Tentável contra-ataque, o 7 de Abril com o Pedrinho. A bola acabou voltando lá atrás. Esse aí é o goleiro Marcilho. Você vai curtindo a abertura do campeonato. E a Taça Maracanã, o primeiro turno. E como eu falei, nesses dois turnos, os campeões se enfrentam na final. Caso a mesma equipe conquiste aí os dois turnos. Se não tiver ninguém com mais pontos na classificação geral, essa equipe é a campeã e conquista o acesso. Então o Sarrafo é alto, o Sarrafo é lá em cima. Só o campeão sobe para a Série A2 do ano que vem. Tem o lateral time do São Gonçalo, o Matheus. Já bota essa bola em jogo. Sai para o jogo. A equipe do São Gonçalo no avanço. Finalização mal feita. Bom aí para o goleiro Xandão. Que fica aí no centro do gol. Primeiras movimentações. Essa manhã agradável de sábado. Aqui no estádio Antunes. A casa também do 7 de abril. Em mais uma temporada. Apertou bem aí por cima. Chegou fechando a porta o João Vitor. Não cedeu o avanço para o São Gonçalo. Que acaba ganhando o lateral com o Matheus. Bota em jogo aí para a equipe do São Gonçalo. Interceptação feita. Essa bola sai em lateral. Mais uma vez aí o Matheus, um detalhe para você. Procurava na frente. Correria ali do Jefferson. Tenta o levantamento na área. Afastou o time do 7 de abril. Mas a falta de ataque foi assinalada. E o jogo está paralisado. Você com a gente no chat. Curtindo a transmissão. Por aqui Alessandra Rezende. Também o Maicon Porto. Lá em Cardoso Moreira. Adriana Tami. O Maicon mandando um abraço para a assistente. Márcia Alves. Está correndo aqui por baixo. Assistente 2. Bom jogo aí para todos. Valeu. O Anderson Lima. Abraço para Macaé, rapaz. Valeu Anderson. Curtindo em Macaé. Terra boa demais. Estamos juntos. Saiu para o jogo aí o Pablo. Preferiu voltar com o Clemente. Aí o goleiro Xandão. Xandão despacha essa bola. Aqui a interceptação feita pelo Matheus. E olha a escapada aí do Scheider. Escapada perigosa. Scheider ajeitou. Tentou o Gil. E a bola subiu. Jogada aí perigosa. Não pode dar esse tipo de bobeira. Logo no início aí da partida. Três minutos. É a TV 7 de abril. Você deixando aí a sua inscrição. Deixando o seu like. Fazendo com a gente a transmissão. E o seu comentário, né? Arquibancada virtual. Você deixa a sua torcida, o seu comentário. E vai fazendo aí com a gente a transmissão. A bola acabou saindo aqui por baixo. A bola acabou saindo. Posse de bola para a equipe do São Gonçalo. Já cobrado. Aí o lateral. Tentativa de lançamento. Procurava ali pelo meio o Jefferson. Tem na velocidade. Tentativa de escapada aqui do Scheider. Aperta a marcação. A bola volta pelo meio. Fábio Júnior ajeitou. Procurava o Matheus. Scheider mais uma vez. Bola é recomeçada na invecção. Vitão lançou. Lá do outro lado. Chega apertando o André. Tenta a escapada. Avança aí o André. Mais uma vez. Tenta o levantamento na área. E aí nas mãos do Xandão. Estava esperto, né? Saiu o goleiro da equipe do 7 de abril para sair jogando. E aí o chute mal feito. Melhor para o time do 7 de abril. Que já sai jogando lá do outro lado. Tiro de meta para o Xandão. Ele repõe em jogo essa bola. A abertura feita aqui com o Pablo. Fábio Júnior ajeitou. Olha o perigo. Xandão mais uma vez. Mais uma vez seguro para fazer a defesa. O goleirão da equipe do 7 de abril. Tentativa de lançamento. Procurava aí o Maurício Estronda. Quem cortou foi o Guga. Aí o André. Gil Carioca. Chega na marcação por baixo o Pablo. Tentou ganhar o lateral para a equipe do 7 de abril. Reclamou. Mas segundo a arbitragem a bola é para o São Gonçalo. Quem vai lá para a cobrança é o André. Tentativa de lançamento. Bola na área. Olha o perigo. Cruzamento aqui no segundo. Pau! E o Scheider. Faz o gol. Gol do São Gonçalo. Scheider. Abre o marcador para a equipe do São Gonçalo. Aos seis minutos. Jogado ali pelo lado esquerdo. E o São Gonçalo sai na frente aqui no CFZ. Lealpinheiro. 1 a 0. Pois é. Acaba premiando o bom início da equipe visitante. Começou com a marcação pressão. O 7 de abril está encontrando uma gigantesca dificuldade na saída de bola. E a realidade é que o São Gonçalo já tinha criado pelo menos duas oportunidades claras e não converteu em gol. Acaba saindo na frente por conta dessa pressão e essa dificuldade que o 7 de abril está encontrando em sair jogando. Sai na frente a equipe do São Gonçalo. Bota 1 a 0 no marcador. Vem aqui por baixo na recuperação. Tem que correr atrás. Agora o 7 de abril. Maurício Stronda perde a posse de bola. Tenta sair para o jogo. E agora os dois lados pedem a posse de bola. Vem aqui por baixo na recuperação. Tem que correr atrás. Está caído o Scheider. E a reclamação geral aí. À beira do gramado. O início começa tenso do jogo, né? Também não é para menos. Já sai atrás do marcador. Aí a equipe do São Gonçalo. A equipe do São Gonçalo saindo na frente. Está caído o Scheider. E o jogo está parado. Você está vendo aí toda a reclamação, né? A conversa ali do Edmilson, do Clemente com o hábito da partida. E o jogo segue paralisado. 1 a 0 para o time do São Gonçalo. Você que está com a gente por aqui. Felipe Rezende, Adriana, também Jean Carlos. Falando 7 de abril tem que entrar no jogo. O Jefferson. Está por aqui também. Marcelo Santos, Léo Albuquerque. Galera de paciência está on. Valeu. Por aqui também, Pedro Lucas. Valeu, rapaziada. Obrigado pela audiência. Obrigado pela hora. Nossa manhã de sábado. Abrindo a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca. Falta cobrada pelo Matheus. Procurava aqui no avanço. Fábio Júnior na área. A jogada é perigosa mais uma vez. Quem fechou a porta foi o Clemente. E a bola acabou saindo aí. Para escanteio. Você vê de novo o lance. Tem esse canteio time do São Gonçalo. Quem se encaminha para a cobrança é o André. Lá na área a preocupação. O goleirão Xandão orientando. Vem aí a cobrança. Perigo na área da equipe do 7 de abril. Pode pintar a jogada ensaiada. Bola na área. Conseguiu cortar de cabeça. Lá o Edmilson. Briga aí pelo alto. Para tentar sair jogando por ali o André. E o Scheider dá um chutão para atrasar. E a bola volta nas mãos do Xandão. Quem pede aqui é o Pablo. Pede e recebe. Pablo. Saiu jogando. Falta marcada. Para o 7 de abril. Vamos chegando aos 9 minutos. Primeiras movimentações de jogo apenas. Essa é a primeira rodada. Taça Maracanã. Abertura da B1. Em 2021 passando a ser a terceira divisão. A nova terceirona do futebol carioca. Passa apenas um time para a dois. Então o Sarrafo é alto. E o Nivo também tem que ser. 7 de abril correndo atrás aí com o Gustavo. Acabou perdendo a posse de bola. Recuperação feita aí pelo Guga. Tentativa de contra-ataque. Gil Carioca. Olha a velocidade do São Gonçalo. Quem perde aqui embaixo é o Jefferson. Arriscou direto. Aí nas mãos do Xandão. Que estava lá para segurar essa bola. E já sai jogando. Pabllo. Domina aqui por baixo o Pabllo. Na abertura. Conseguiu achar ali o Almeida. Perdeu a posse de bola. Jefferson. Abriu jogada. Fábio Júnior na escapada na área. E saiu do gol o Xandão. Mais uma vez. Para segurar essa bola. Vitor Cleal. Saindo aí pelo campo de defesa com o João Vitor. Time do São Gonçalo aperta. João Vitor volta. Aí Vitor Leal. Tentativa pelo alto. Procurava ali o Maurício Estronda. Corte foi feito pelo Guga. Teve o toque do jogador do 7 de abril. Segundo a arbitragem. E a bola saiu. E aí Lialpinheiro. São Gonçalo está na frente. 1 a 0. Passamos dos 10 minutos e meio. São Gonçalo é melhor. Marca a pressão. Dificulta a saída de bola do 7 de abril. Está encontrando essa dificuldade. O Pablo acaba sendo a principal válvula de escape. Pelo menos na escolha dos jogadores. Mas ele tem encontrado essa dificuldade para acionar justamente a velocidade do Pedrinho aqui por esse lado esquerdo. É um time que gosta de jogar no contra-ataque. Não está conseguindo encaixar os passes ou sair na velocidade pelos lados do campo. E aí o principal jogador da equipe que é o Estronda não é acionado. Por isso esse protagonismo do São Gonçalo. A marcação feita no campo ofensivo dificulta a saída de bola. E o time não consegue encontrar os dois jogadores de velocidade pelo lado do campo. Tentativa na área. Conseguiu cortar lá de trás. A zaga do 7 de abril. Quem insiste aqui por baixo já procurava o Pedrinho. Teve a dividida aí com o Matheus. Recuperação do São Gonçalo. Boa bola, hein? Almeida. Boa recuperação. Volta para o Almeida. Já no ataque. Botou para correr o Gustavo. Foi muito longa essa bola. Muito longa a bola aí para o Gustavo. Parece que falta concentração, Breno. E aí acontece esses tipos de erros técnicos, né? Um passe desse um pouco mais simples. E aí o Almeida acaba errando. Mostra um pouquinho também do nervosismo do time, né? Sair atrás acaba dificultando um pouquinho o cenário para a equipe. Igual jogando contra-ataque, agora tem que sair um pouco mais. E aí existe toda essa dificuldade também, às vezes, de propor o jogo. Vamos ver agora. Quem cortou foi o Matheus. Recuperação do time do 7 de abril com o João Vitor. Teve a falta aí do Fábio Júnior e o jogo está parado. Pessoal com a gente aqui, Roberto Figueiredo. Também Jessé Maia. Guilherme Lima. Gilson Ferreira. Ingrid Santana. Giovanni Guilherme. Felipe Rezende. Valeu, rapaziada. Obrigada pela moral. Tentava aí na frente. Mais uma vez o Maurício estronda. Mais uma vez o jogo parado. Falta marcada para o time do São Gonçalo. Vai deixando aí seu comentário, a sua inscrição. São as emoções da Série B1. Está só começando a competição. Os Jogos em Casa do 7 de abril com transmissão aqui da TV 7 de abril. Na super parceria com a AMSTV, como você já está acostumado, né? Qualidade de transmissão da AMSTV. Vitor Leal tentou procurar. O André não conseguiu. Lá de trás. Afastou a zaga. Tentou escapar dali o Jefferson. Nada feito para ele. Edmilson afastou. André ajeitou. Procurava ali atrás o Gustavo. Falta em cima do Gustavo. Mais uma falta aí. Marcada pelo time do São Gonçalo. Mais uma vez. Você está vendo no replay aí. Mais uma vez o jogo está paralisado. Vamos chegando. Vamos passando aí dos 13 minutos. Mandou voltar, né? O árbitro mandou voltar. Não é aí não a cobrança. Volta mais. É lá na defesa ainda. Quem está na bola é o Gustavo. Bota em jogo. Procurava aí na frente o Maurício Stronda. Vitor Leal. Olha o lançamento do Vitor Leal para o Maurício Stronda. Antes dele quem chegou foi o zagueiro. Vitão. Mas perdeu bola. A chance é boa. Cara a cara. Atenção. André bateu. E o Fábio Júnior fechou a porta. O Fábio Júnior fechou a porta porque a jogada era boa. Que sirva para o time ganhar confiança, né, Breno? Tem que ser assim. Quase 14 minutos. Tem o escanteio. Pode vir aí jogar de ensaiada. Vem aí bola nada da equipe do São Gonçalo. Toda a concentração. 14 minutos. Pode pintar no empate aí do 7 de abril. Vem a cobrança na área. Quem cortou foi o Davi de cabeça. É novo escanteio. Novo escanteio para a equipe do 7 de abril. Segue com a posse de bola. Ajeitando ali com todo o carinho o Almeida mais uma vez para fazer a cobrança. Almeida. Bola na área. Sai de tapa ali o Maxilho. Vai sobrar. Pablo. Bom toque, hein? André. Tentou botar na área. Fábio Júnior afastou de qualquer jeito. Afastou de qualquer jeito o Fábio Júnior. E a bola sai aqui embaixo em lateral. Esse aí no detalhe é o Pedrinho. Deixou com o Pablo. Bota em jogo o Pablo. Quase 15 minutos. É só o primeiro tempo para você. E aí o passo errado. E aí o passo errado. E a bola acabou saindo em lateral. A gente vê lá do outro lado, hein, Léo Pinheiro. O Mauro Fonseca pedindo calma para o time, né? Para não acontecer esse tipo de lance. Então, esse início com muitos erros. O gol sofrido logo no começo da partida. Tudo isso interfere no psicológico do jogador. Principalmente por ser uma estreia, né? Então o time ainda está se encontrando dentro de campo. A gente já viu uma primeira jogada ofensiva sendo construída. E a gente acredita que o time vai crescer nesse termo de confiança. Tem que entrar no jogo, de fato. Tem que ter a concentração alta. O time entrou devagar, numa rotação inferior ao adversário. E por isso está perdendo. Tem falta mais uma vez o time aí do São Gonçalo. Está se levantando já. Se levantou, na verdade, ali o Jefferson. Conseguiu cavar essa falta aí. Na bola o André. O adversário vai vencendo o jogo. O time do São Gonçalo. Morábio Trupara ali. Está caído o camisa número 7, o Scheider. Está vendo no detalhe. O árbitro chamou o pessoal da comissão médica e do São Gonçalo para fazer o atendimento, né? Está vendo no detalhe. Não lembra no mão direita, né? No braço direito, na realidade. Caiu esquisito, talvez, o Scheider. Foi fora do lance de bola, né? Tomando aquele sprayzinho milagroso. Está vendo se continua no jogo o Scheider. Aparentemente saiu algum lugar, Bruno. Hum... Vamos ver. Está vendo no detalhe aí, ó. Ah, deu para ouvir, né? Encaixou? Saiu de campo aí o Scheider. Está vendo no detalhe o atendimento. Enquanto isso, tem falta para o André fazer a cobrança. É falta para o time do São Gonçalo. Tentativa na área. E o árbitro pega a falta em cima aí do Edmilson. Zagueirão, capitão da equipe do 7 de abril. Você está vendo de novo o lance. E o jogo, por isso, está paralisado. Mais uma vez, jogadores caídos na área, né? Você está vendo aí? O Edmilson vai se levantando com a ajuda do Xandão. Já está de pé o capitão. Zagueirão da equipe do 7 de abril. Para aqui o Roberto Figueiredo falando que o jogo está muito truncado. Jean Carlos falando que os jogadores do 7 parecem que estão nervosos. É o que a gente comentou, a estreia na competição, né? Até falei, o técnico Mauro Fonseca pedindo calma para os jogadores. Para não ter esse nervosismo. A bola acabou saindo. Mais uma aposta de bola para o time do 7 de abril. Esse é sete minutos e meio. Cobrança de lateral feita. E aí, ó. A gente deu para ouvir ao fundo mais uma vez, ó. Calma, vocês estavam com a bola na mão. Quem falou foi o capitão, Léo Pinheiro? Isso, Edmilson, né? É o jogador mais experiente, né? O time muito jovem do 7 de abril. Brigou pelo alto para fazer a recuperação aí o Pablo. Também o João Vitor. Pega o pé alto. Bola para o 7. Almeida. Já inverte lá do outro lado. Procura para o domínio. Do Gustavo. Pede na frente o Vitor Gleal. Pede na frente o Vitor Gleal. Prefere voltar com Edmilson. Aí o capitão. Lançamento alto. Procurava o Vitor Gleal. Boa recuperação. Vitor Gleal. E aí, Pê, que deu a posse na sequência. Mas teve a recuperação. João Vitor. Apostou corrida aqui embaixo o Pedrinho. Ele corre atrás dela. Pedrinho. E aí, o time do São Gonçalo chegou cortando. Posse de bola para o 7 de abril. Em busca do empate. Saiu atrás do marcador. O gol foi do Scheider. Tenta o avanço. Na entrada da área. Bola ajeitada ali com o João Vitor. Ainda ele. João Vitor ajeitou. Travada na marcação. Volta para o João Vitor. E aí, ele pega a falta. Foi no grito. Ele pega a falta para o time do São Gonçalo. Posse de bola para a equipa adversária mais uma vez. Vai deixando aí o seu like. Muito obrigada pela sua audiência. Olha o Michael falando que domingo tem jogão em Cardoso. Serra Macaense Serrano. É a Série B1 que está começando, né, cara? É a nova terceirona do futebol carioca. Série B1. Taça Maracanã. O campeão já garante vaga aí na final. Para enfrentar o campeão da Taça Valdir Amaral. Que é o segundo turno da competição. Caso a mesma equipe conquiste os dois turnos. Ela é a campeã. Se for a maior pontuadora, né? Se não for, teremos a final entre esse campeão e a equipe de maior número de pontos. Falta aí do Fábio Júnior. Quem vai para a cobrança é o capitão Edmilson. Vamos chegando aos 20 minutos. A abertura feita aí com o João Vitor. Gustavo. Procurava aí o Vitor Leal. Boa ajeitada com o Gustavo. Tenta a escapada, João Vitor. Deixou para trás a marcação do Davi. Vitor Leal. Carimba. Tenta recuperar lá atrás o André. O Vitor Leal aperta. Ele chegou rasgando. E a bola saiu para o 7 de abril. Apertou a posse de bola e ganhou. A equipe do 7 de abril. Bola em jogo ali pela direita. Teve a recuperação. Gil Carioca sai para o jogo. E esse contra-ateca é perigoso. Edmilson parou sem falta, né? Absolutamente nada. Jogadores do São Gonçalo reclamaram. Mas absolutamente nada. João Vitor. Edmilson. Esse é o Clemente. Pablo. Tenta sair para o jogo, Pablo. E aí você viu o Pedrinho, né? O lamento aí do camisa 11, Pedrinho. O Pablo não conseguiu encaixar um passe desse. Linha reta, buscando o Pedrinho aqui. Não é um passe tão inteligente assim, que o Pedrinho fica de costas para a marcação. É um jogador de velocidade e drible. Mas ainda assim, né? O Pablo não está conseguindo encaixar essa bola. Encontrar o Pedrinho no jogo. Em condições de ele arrastar o adversário. Então essa dificuldade segue. Mesmo que o time tenha se encontrado no jogo. Tenha equilibrado as ações. Ainda existe essa dificuldade na saída de bola. Principalmente por esse lado esquerdo. Matheus bateu essa falta. E o Xandão saiu. Para fazer a defesa. Vai deixando sua inscrição. Você que está com a gente aqui na TV 7 de abril. Olha o Roberto Figueiredo. Esse uniforme do 7 de abril é bonito. Eu também acho, cara. Esse verde é bonito a beça. Com detalhes aí em amarelo. Robson Andrade. Também Luiz Henrique. Por aqui a participação também. Do Sagat Produtor. Valeu, Sagat. É isso aí. Vamos junto. Obrigado pela moral. 22 minutos. E aí o Xandão saiu jogando errado. Dá a posse de bola para o time do São Gonçalo, né? Mais uma vez. Tem mais uma posse de bola aqui para a adversária. Quem perde ali na frente é o André também. O Gil Carioca. Esse 8 aí. Que você está vendo é o Fábio Júnior. Tentou para o Gil Carioca que fez a falta de ataque. E o jogo por isso está paralisado. Como manter a calma, hein, Léo Pinheiro? Eu sei que a estreia. Só o campeão sobe. O time do 7 de abril vem aí como vice-campeão da série B2 do ano passado. Mas como manter a calma para não perder posse de bola fácil. Como essas aí que a gente tem visto, né? Questão de concentração, né, Breno? O time não tem mais aqueles jogadores da temporada passada. Que acabaram chamando a responsabilidade. Tanto o Davi, quanto o Leandrinho. O próprio Passarinho. Jogadores que seguiram. Outros estão fazendo aí um mercado fora, inclusive, do Rio de Janeiro. Mas vai você, Breno. Olha o contra-ataque perigoso aí, ó. Olha o time do São Gonçalo. Procurava na frente o Matheus. Edmilson. Apareceu o capitão para fazer o corte. Escapou aí do Fábio Júnior. Agora quem tem o contra-ataque é o 7 de abril. Tem a velocidade aí o André. Quem pede na frente é o Vitor. E aí deu o passe errado. E a bola é para a equipe do São Gonçalo. Mais um. É muito nervosismo, Breno. Está claro isso, né? O time não consegue acertar passes simples, muito curtos em algumas oportunidades. E desperdiça as oportunidades de contra-ataque. É um time que gosta de ser reativo. Mas não está conseguindo encaixar por conta desse nervosismo. Quando consegue superar a primeira linha de marcação do adversário. Tem espaço para carregar. Erra na hora do passe. Na execução do passe. Na tomada de decisão. E tudo isso é... Acredito que é o fator do nervosismo. São as emoções da Série B1 do Cariocão. Você curtindo aqui na TV 7 de abril. Os jogos com o mando do 7 de abril. Aqui no CFZ com transmissão. Na super parceria com a AMSTV. Você pode deixar sua inscrição, seu like, compartilhar para todo mundo. Muito obrigado pela grande audiência. Essa manhã de sábado. Começando apenas a competição. É só a primeira rodada. Vamos até dezembro. Com a Série B1 do Cariocão. Eu sou o Breno Monsef. Estou nessa com o Léo Pinheiro nos comentários. E toda a nossa equipe. A jogadora do São Gonçalo caído. E o jogo por isso está paralisado. Com quase 25 minutos. Você vê o Edmilson aí posicionado já. Para bater a falta, né? É o Scheider de novo que está caído lá do outro lado. Jogador da equipe do São Gonçalo. Por conta disso o jogo mais uma vez está parado. 25 minutos. Tem falta o 7 de abril. Em busca do empate. Falta cobrada. Passe curto. Gustavo. Aí o Vitor. Devolveu. Gustavo. Escapou ali do Gil Carioca. Que fez a falta. Fez a falta aí o Gil Carioca. Tem uma falta dura. Pelo menos a quarta falta do Gil Sandro. O Gil Carioca no caso, né? Pois é. Agora é Gil Carioca. Mas é conhecido também o Gil Sandro, né? Aí a falta em cima do Vitor. Jogador da equipe do 7 de abril. Uma falta um pouco mais dura até. Mas tem aí o mini escanteio. Tem a chance de mais uma falta. De botar essa bola na área. Quem aparece mais uma vez para cobrança é o Almeida. O 7 de abril em busca do empate. Pertinho dele. Também está por ali o Pablo. A bola é boa para a equipe do 7 de abril. 5 homens dentro da área do São Gonçalo. Buscando o gol de empate. O árbitro autoriza. Almeida. Fechadinho. Forçou a defesa aí do Marcílio. Nova bola na área. Mais uma vez o Marcílio defendeu. Boa chance aí da equipe do 7 de abril. Tenta ligar um ataque aí o Marcílio. Quem cortou lá de trás foi o Almeida. Mais uma vez. Clemente. Procurava na frente o André. Lá de trás. Chegou rasgando. O time do São Gonçalo. Tem que ser assim, né, Léo? Botando bola na área e assustando. Para tentar levantar essa confiança. Correr atrás do empate. O time já tinha assustado no lance de levantamento na área. Acho que pode ser um caminho, né? Dentro de campo está encontrando dificuldade na hora de criar. De encontrar alguns passos. E esses levantamentos podem ser uma alternativa. Bola parada. Acaba sendo um fator que pode resolver o jogo. Edmilson tentou. Procurava aí o Pablo. Bola correu demais e saiu em lateral. Quase 27 minutos. Brigada aí a bola pelo alto. Tentava o domínio. O Pablo acaba cedendo o lateral mais uma vez. Para o time aí do São Gonçalo. Que vence por zero. Gol do Scheider. Aí no detalhe o Matheus. Para botar essa bola em jogo. Tem a dividida. Boa recuperação. Pedrinho. E aí a falta marcada. Em cima do Pedrinho. Aposta de bola mais uma vez para o time do 7 de abril. Para que DH também Hendrick. João Coelho. Caio Carvalho. Falando que o Almeida é muito craque. Logo, logo ele vai fazer um gol. Camila Clemente. Vamos Clemente. Vamos estronda. Rafael Peixoto. Valeu, capacidade. Manhã de sábado com futebol para você. Aqui na TV 7 de abril. E eu falei. Todos os jogos com o mando do 7 de abril com transmissão. E vai ser assim durante todo o campeonato. Tem aí o tiro de Meto Marcílio. Quase 28 minutos. Desse primeiro tempo. Tem que trocar aí o Marcílio. Edmilson. Bom corte aí de cabeça. Recuperação feita pelo Fábio Júnior. O hábito dá vantagem. E aí ele para o jogo. Ele para o jogo. Dá a posse de bola para a equipe do São Gonçalo. Já tinha dado a vantagem, né? No primeiro lance. E agora foi lá e pegou a falta. Falta a cobrada rápida. Aí o Scheider. Scheider tem a bola. Tenta o levantamento. Explode na marcação. Novo cruzamento. Nova fechada de porta, né? E mais uma vez. A posse de bola para o time aí do São Gonçalo. Mais uma jogada perigosa. Movimentação na área. Preocupação lá do goleirão. Xandão orientando. Quem se apresenta para a cobrança é o André. Aí o André já foi até autorizado, né? Demorou para chegar nessa bola aí. Agora só que ele ajeita para botar na área. Vem aí para a cobrança o André. Perigo na área do 7 de abril. Bola fechada. Bom corte feito. Volta aqui para o André. Deixa a marcação para trás. Vem André. Bota na área. Xandão. No alto é dele. O goleirão da equipe do 7 de abril para fazer a defesa. E já sai jogando aqui em contra-ataque. Tentativa feita. Bom passe. João Vitor. Não consegue dar prosseguimento aí ao lance. Gil. Procurava o Scheider. Aí na área. Tem a dividida. Clemente corta ali do Davi. Que ia sair cara a cara. Gustavo. E aí falta a marcada. 30 minutos, Léo. Vamos chegando aos 30 minutos. Meia hora de jogo no primeiro tempo. E segue o São Gonçalo vencendo 1 a 0. É, o time do São Gonçalo é melhor nesse primeiro tempo. Em termos técnicos consegue criar mais oportunidades. Em termos de movimentação. E principalmente pela forma como é agressivo na marcação. E isso impõe essa dificuldade somado também. O fator do nervosismo. Algumas escolhas de jogada. A execução técnica. Enfim. É um amanhã um pouco abaixo da média do 7 de abril. E por isso o resultado acaba sendo justo. Tem aí a falta do time do São Gonçalo. Teve reclamação, né? Você tá vendo aí o Matheus? Teve reclamação. O time do 7 de abril queria posse de bola. Mas a bola foi dada para o adversário. Vitão bate a falta. Tentou interceptar de cabeça o Pablo não conseguiu. Davi. Tem a dividida. Boa recuperação. Pedrinho. Pra sair jogando. Bota a bola no chão aí o Gustavo. Tentou o lançamento. Acabou dando errado o lançamento. Tem contra-ataque o São Gonçalo mais uma vez. Olha a rolada para trás aí do Davi. Queria achar o Gil, né? Queria achar o Gil lá em cima. E essa bola acabou voltando para o time do São Gonçalo. Mais uma cobrança aí de lateral. Tem a posse de bola a equipe do São Gonçalo. E isso aí no detalhe para você é o Pedro Henrique. Está esperando ali a posse de bola. Um pouquinho mais na frente tem o Davi. Que vai lá para fazer a reposição. Bola em jogo. Edmilson. Resvala nessa bola. Jefferson. Davi. Tenta a pressão aí o time do São Gonçalo. Olha a escapada. Pede na área o Gil. Boa recuperação. Tem o contra-ataque. Aí o Vitor. Acaba parando na marcação. Fechou a porta e ganhou ali o Guga. Jogada é perigosa. Ajeitou para o Jefferson. Está livre na área. Xandão segura. Até o fraco aí. Melhor para o Xandão. Que conseguiu fazer a defesa. Tem aí o contra-ataque. Falta? Falta marcada. Falta marcada em cima desse aí. Olha o Pedrinho. E agora é mais uma chance, hein, Léo? Para botar na área. Vamos ver se essa vai ser a escolha da equipe, né? Não foi. É, não foi. João Vitor bateu para trás. Aí o Almeida. Preferiu recomeçar. Edmilson. Achou o André. Que achou ali o Gustavo. Acabou escorregando o Gustavo, mas ganhou o lateral, né? Bola bateu no adversário e saiu em lateral. Por aqui o Caio Carvalho e também Cristiano Lopes. Anderson Lima. Excelente transmissão. Parabéns. Valeu, Anderson. Lá em Macaé, curtindo o jogo. Olha a abertura. André. A bola é boa. Procurava o Pedrinho. Acaba não conseguindo chegar nela o Pedrinho. Mais uma posse de bola para o 7 de abril. Recomeça com Clemente. Aqui embaixo é o Pablo. Aí no detalhe o Pablo para você. Tenta achar o Pedrinho. Ganhou o lateral. Ganhou o lateral o Pedrinho. Tenta agora ensaiar a pressão. 7 de abril. Pablo botou em jogo. Na entrada da área. Fábio Júnior chegou. Esse aí é o Almeida. André. Edmilson. Time do 7 praticamente todo no ataque. Clemente. Aí o zagueirão Clemente. Acabou batendo na marcação. E a bola acabou saindo em lateral. Mais uma vez aí o Pablo na bola. Bota em jogo o Pablo. Tem mais um corte. Tem mais posse de bola no 7 de abril. Tenta chegar mais uma vez ao gol do São Gonçalo. Bola aberta. Tentativa de tabela aí com o Maurício Estronda. Bom domínio, hein? Bom domínio. Almeida. Volta com Edmilson. Aí o Gustavo. Almeida. Fábio Júnior cortou. Almeida recuperou. Tentou lançar na frente. Procurava ali o Estronda. Não conseguiu fazer a bola chegar nele. Pede falta. O time do 7 de abril. O árbitro não deu nada. E agora deu falta aí do Clemente, né? Agora deu falta aí do Clemente. Jogadores reclamam ali pra cima do árbitro. Enquanto isso tem o atleta aí do São Gonçalo caído. E mais uma vez o jogo parado. É o camisa 10 Jefferson. A equipe do São Gonçalo que tá aí. E mais uma vez o árbitro pede a entrada do atendimento, né? Mais uma vez o atendimento a ser feito aí para o time do São Gonçalo. Por aqui Nubia Santana. Na torcida. Também Douglas Nascimento. Pedro Lucas. Por aqui o Anderson. Breno, você sabia que 7 de abril é o dia mundial da saúde? É. Valeu, Anderson. É a informação. Obrigado pela participação. Você que tá com a gente na arquibancada virtual vai deixando aí sua mensagem. Vai deixando a sua participação. Tudo ok já com o Jefferson, né? Parou o jogo. Deu uma esfriada. Quando o 7 de abril tentava aí engatar uma pressão. O adversário vai lá e esfria o jogo. Bola em jogo mais uma vez. Aí o Scheider. O autoco do gol até aqui. Ganha o lateral. 7 de abril. Clemente. Chega a marcação do Scheider, né? Tentativa aí do ladrão. Esse é o Pablo. Tenta o contra-ataque. Vamos junto aí com o Pedrinho. Na velocidade, Pedrinho. Tem a bola aqui por baixo. Aí o Pedrinho. Gira pra cima da marcação. É o Vitão que tá ali junto dele. Bola aberta. João Vitor. Tenta na área. Não consegue. Almeida. Dominou bonito aí o Almeida. Achou na frente. Pedrinho ajeitou. Esse é o André. Na inversão pro Gustavo. Domina aí o Gustavo. Procurava. Na frente o Vitor. E a bola bate no Vitor e sai em lateral. 7 de abril vai entrando no jogo aí aos pouquinhos, hein, Léo? É uma bola encaixada, né, Veluco? Pra velocidade do Pedrinho, né? É uma bola como ele tem que receber. Ele tá recebendo muito esse passe de costas pra marcação. É um jogador franzino, jogador de velocidade, que de costas pro marcador ele não consegue evoluir muito, né? De frente, que ele é bom nesse um contra um. Ele consegue criar oportunidade como foi nesse lance agora. Uma boa apresentação do número 8, o João Vitor, né? Ele tá conseguindo controlar as ações no meio de campo, né? Tá encaixando já alguns passes. Tá passando essa tranquilidade na hora da saída de bola. Algo que atrapalhou muito o início do 7 de abril, que proporcionou o gol do adversário logo no começo do jogo. Tem mais uma posse de bola aí, o São Gonçalo em lateral. Procurava ali na frente o Davi. Ganha a posse. Ganha a posse de bola. Recuperação. E o recomeço aí do Edmilson. Clemente. Pablo. Pablo. Domina aí o meia dúzia da equipe do 7 de abril. Clemente. Xandão. Almeida. Time do São Gonçalo tenta a pressão. O 7 de abril vai saindo pro jogo. Aí o Clemente. Volta com o Almeida. Quase 38 minutos. É o primeiro tempo. O Scheideck fez o gol do adversário. O São Gonçalo tá na frente por 1 a 0. Gol logo no início do jogo, né? Logo de cara. A equipe do São Gonçalo fez o gol. Quem saiu do gol aí foi o Maxílio dessa vez. Pra segurar essa aí. 38 minutos. Vamos entrar já já na reta final do primeiro tempo. É a abertura da Série B1. Mais uma vez eu lembro pra você. Deixa aí a sua inscrição. Você que tá deixando o seu like, o seu comentário. Todos os jogos do 7 de abril. Com o mando da equipe. Terão transmissão aqui da TV 7 de abril. A abertura feita. Sai pro jogo aí o Almeida. Esse com a bola é o Gustavo. Tentou ligar na frente com o Maurício Stronda. Bola sai para o 7 de abril. Segue no ataque a equipe do 7 de abril. Quem pegou a bola foi o Gustavo. Já botou em jogo. Tentou a tabela com o Maurício Stronda. Bola na área. Afastou o Matheus como deu a sair. Boa recuperação. Segue no ataque. Todo no campo ofensivo o time do 7 de abril. Aí o Pablo. Achou o Pedrinho. Perde a evolução. Ainda Pedrinho. Abriu. Olha a tabela. Pedrinho. Pediram. Tão aqui. O árbitro não deu. Accepta aí o Clemente. Zagueirão. Virou meia atacante. Volta o Clemente. Aí o Almeida. Capitão. Recomeça com o Capitão Edmilson. E aí a recuperação feita. Pelo time do São Gonçalo. Tentou ligar para o Gil. Ele encontrou o Gustavo. Melhor para o Gustavo. Tentou ligar na frente o Vitor. Teve o corte lá de trás. E a bola sai para o 7 de abril. Rapaz, olha lá. O Michael Silva técnico. Você viu no detalhe rápido, né? Ele está reclamando a beça. Técnico da equipe do São Gonçalo. Aí na bola o Gustavo. Quase 40 minutos. Passamos agora. Um reloginho ali no centro da tela para você. Recuperação feita. Aí o Pablo. Ameaçou do meio da rua. Pablo! E o Marcílio. Segurou essa aí. Goleirão da equipe do São Gonçalo. Shooting goal aí do meia dúzia. Pablo. Você está vendo de novo por outro ângulo. Arriscou, Léo. Teve direção, só não teve a força, né? Para ter a bola ser um pouco mais ágil e surpreender o goleiro. Mas já é um momento de superioridade do 7 de abril no jogo, né? Já consegue controlar as ações, mantém a bola no campo ofensivo, consegue gerar bem o jogo. Consegue acertar os passes. Que era algo que faltou bastante no início dessa primeira etapa. Aí o Gustavo. Abre com o Pablo. Mais uma vez, Pablo. Dele para o Pedrinho. É habilidoso o Pedrinho. Partiu para cima da marcação. Devolveu. Pablo. Teve desarma em cima do Pablo. Insiste. Esse é o João Vitor. Almeida. Pedrinho. Mais uma vez, João Vitor. Soltou com o Pablo aqui por baixo. Tem a possibilidade aí do cruzamento. Bola bate na marcação. Mas aí sai para escanteio. Sai para escanteio. Tem a posse de bola ao 7 de abril. Acho que o 7 de abril estreou na competição, Branco. Finalmente. É isso. Tem que partir para cima. Sem pireira na bola. Esse aí, ó. Almeida. Camisa número 5. Um início nervoso aí do 7 de abril. Mas as coisas estão se encaixando. Quem também está junto é o André. Quem sabe agora o gol de empate. Para ir para o intervalo, pelo menos com o empate. São Gonçalo vencendo para o 1x0. Almeida passou por ela. André botou na área. E aí saiu do gol o Marcílio. Para fazer a defesa. Aí o goleiro da equipe, São Gonçalo. Tenta a possibilidade aí do contra-ataque. Com quase 42. Chega em cima da marcação. Fecha a porta o Vitor. E a bola sai em novo lateral. Bota em jogo aí o André. Segundo a arbitragem, falta. E o jogo está parado. Mandou até sair de perto dali, ó. Chega também o Almeida. Reclama. Fala ali com o árbitro. Mas ele não vai voltar atrás, né? Ele viu ali a sinalização do árbitro da partida. E aí a demora do São Gonçalo para repor essa bola em jogo. Está vencendo o gol do Scheider. Primeiro gol da competição, né? O gol do Scheider nessa abertura de campeonato. Na manhã deste sábado, 18 de setembro. Competição que vem até dezembro. Quase três meses aí de Série B1. E o jogo é o comando do 7 de abril com transmissão. Aqui no canal. Se inscreva aí na TV 7 de abril. Falta cobrar na rasteira. Jogada ensaiada. Fechou bem a porta ali o Maurício Stronda. Acaba cedendo o escanteio. Mas evitou que a bola chegasse ali com o Guga. Quem vai se apresentar lá para a cobrança? É o Matheus. Chegou agora aí para cobrar essa... Essa bola em escanteio. 43 minutos. Vem aí o escanteio. Bola perigosa. Não foi, né? Nem um pouco. Melhor para a equipe do 7 de abril. Vamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo. Você que está com a gente por aqui. Arthur Barreto. Torxando pelo 7 de abril. Também o Hendrick Costa. Valeu, turma. Aí o Pedrinho. Volta aí com o Almeida. Edmilson. Mais uma vez. Devolução para o Almeida. Passa e sai longo. Gustavo teve que correr. E evitou a saída. Em cima da linha. Evitou em cima da linha a saída dessa bola. Tentativa com o Stronda. Sofre a falta. Falta em cima aí do Stronda. Ele pede o cartão amarelo. Está vendo de novo o lance aí, ó. O Edmilson bateu. Teve a chegada um pouco mais dura aí em cima do Maurício Stronda. Camisa 9 da equipe do 7 de abril. Que tem a falta. Vamos até 48. Três minutinhos de acréscimos nessa etapa inicial. Aí na bola o Almeida e também o Gustavo. Tem a possibilidade mais uma vez de botar na área essa bola o time do 7 de abril. Quase 45 minutos. O árbitro autoriza. Partiu o Almeida. Botou aqui embaixo. Teve a tentativa de cabeça. Aí do Maurício Stronda não conseguiu. E essa bola foi para tiro de meta. E esse primeiro tempo até aqui em Léo Pinheiro. 45 minutos. Temos agora os acréscimos. 1 a 0 para o adversário. Para o time do São Gonçalo. Pelo menos nos últimos 15 minutos o 7 de abril foi melhor, né? Conseguiu controlar o meio de campo. Essa melhora passa muito pela entrada no jogo de farto do Almeida e também do João Vitor, né? Os dois cabeças de área do 7 de abril. Conseguiram dominar o setor de meio campo. Qualificar a saída de bola e acionar o Pedrinho como ele tem que ser acionado. De frente para o jogo, né? Com ele recebendo essa bola de costas existe essa grande dificuldade. E é um jogador que tem essa facilidade num contra um. Você pode ver, os principais lances do time foram criados por esse setor esquerdo. Justamente onde a equipe vem trabalhando nesse momento. Então, o time melhorou já na reta final do primeiro tempo. Uma pena que tomou o gol logo no início do jogo e condicionou a partida a essa forma, né? O time adversário um pouco mais fechado, tentando explorar o contra-ataque. Tentando explorar a velocidade. Acho que o time demorou para se encontrar no jogo. Mas, de fato, vai fazendo uma boa apresentação a partir desses últimos 15 minutos. Tem a possibilidade do contra-ataque, Gustavo. Ganhou o lateral aí o Vitor. Preferiu deixar para o Gustavo. Bota em jogo. Tentou na área. Vitor! Pegou na rede e pelo lado de fora. Na rede e pelo lado de fora. Você vê de novo o lance aí. Mais um chute em gol. O Vitor arriscou. Teve desvio do goleiro, né? Teve desvio do goleiro na hora H. Chegou a tocar na bola o Marcílio. O jogador do São Gonçalo está aí caído. Mais uma vez. Deslocou o ombro, Breno. Rapaz. É o Scheider de novo. Isso. Já tinha sido a mão. E agora está ali com o ombro, né? Mais uma vez o Scheider sentindo, rapaz. Agora no outro braço, né? Isso. Ele sentiu. Deslocou a mão do braço direito. E agora o ombro do braço esquerdo. Tem que apertar o parafuso aí o Scheider. Tem um escanteio 7 de abril. Vamos ver se vai continuar em campo, né? Primeiro tempo já está acabando. Destaque também para a equipe médica do São Gonçalo, rapaz. Ele conseguiu ali resolver a situação rapidamente. É. Isso aí, geralmente, alguns preparadores físicos não gostam nem de fazer esse tipo de manobra, né? Por conta do risco que há. Tem um escanteio. Almeida. Rábio Junior cortou de cabeça. Insiste aí, Vitor. Ih, rapaz. Já autoriza a entrada rapidamente. Choque de cabeça é sempre um perigo. Nesse tipo de jogada é sempre um perigo. Jogadores dos dois times cercam o árbitro porque os dois times querem a posse de bola, né? O 7 de abril para continuar no ataque. E, obviamente, o São Gonçalo para matar o ataque. Você está vendo de novo o lance aí, ó? Vamos ver? É. Os dois foram na bola. Foi falta de ninguém, né? Mas o árbitro já prontamente autorizou a entrada. O detalhe é que os dois vão correndo olhando para a bola. Nenhum repara no outro. Isso. 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 48 minutos. Jogo parado. O árbitro aproveita e encerra o primeiro tempo. O atendimento vai prosseguir, né? O atendimento vai prosseguir aí. Por enquanto, a vitória parcial é da equipe do São Gonçalo. O gol foi do Scheider vencendo parcialmente pelo placar de 1 a 0. A gente vai seguir acompanhando a situação. É claro, do atendimento aí dos jogadores. E todo o papo do Mauro Fonseca neste intervalo. Siga com a gente. Esta é a TV 7 de abril. É apenas a estreia do Campeonato Carioca da Série B1. Você curtindo tudo com a gente. Vai se inscrevendo, deixando sua mensagem. Você está com a gente aqui na TV 7 de abril. O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Xuxa Pede Clemente chega Clemente chega São Gonçalves Legenda Adriana Zanotto E agora Lambrado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com transmissão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tentou ganho E aí por aí E aí por aí E aí por aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai sair para o jogo E aí E aí E aí E aí E aí Correio Vai todo mundo E aí Tem o Tóquio Vamos aguardar E aí 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 E aí